de uma câmara de segurança que flagraram um homem sendo executado com pelo menos 5 tiros em um posto de combustível. A motivação do crime é investigada pela polícia. Imagens são fortes, tá? Vamos ver. Os bandidos param a moto em frente ao grupo e o garupa vai direto em direção à vítima. O criminoso dispara várias vezes em direção à cabeça do homem que cai de costas. Mesmo no chão, ele ainda leva mais tiros. São pelo menos 5, segundo a polícia. Repare que as outras pessoas que estão em frente ao escritório do posto se afastam quando percebem que o assassino saca a arma. A dupla foge em seguida. A placa da moto não foi identificada, mas a polícia acredita que o veículo seja produto de roubo. Ricardo Vasconcelos Barrios, de 59 anos, chegou a ser socorrido por equipes dos bombeiros e do SAMU, mas morreu ao dar entrada no hospital Alzira Velano. Segundo o boletim médico, os tiros atingiram o queixo, a testa e o pescoço da vítima. A gente pode adiantar no momento que foi claramente uma execução, né? Não foi um latrocínio. De acordo com o boletim de ocorrências, a mulher de Ricardo disse à polícia que ele não tinha desavenças com ninguém, mas afirmou também que ele teve uma pequena discussão com o vizinho por conta da compra de um terreno e problemas com o cachorro. A polícia civil trabalha também em outras linhas de investigação. Bom, chegou para a gente também, que seria a Jota, e vamos investigar se realmente é, se realmente foi algum cliente que insatisfeito, ou se foi algum outro caso passional. Todas as linhas estão abertas. Tem algum suspeito já, doutor? No momento ainda não. A cidade de Raposos está aqui acompanhando com a gente. Como eu disse sempre, digo sempre, o Hotel Nazareta é feito por vocês, ele é feito para vocês. Nós estamos aqui criticando toda a instabilidade social que o Brasil vive. Nossas escolas se tornaram depósitos de bandidos, tá certo? E eu não tiro, de boa parte desses bandidos, os professores que muitos deles não fazem nada para reverter a situação. E antes que você me critique, professor, saiba que a senhora Nilma Ramos Guzman, minha mãe, professora. Gisele Ramos Guzman Franzini, minha irmã, professora. Istael Ramos Guzman Zucchi, minha irmã, professora. Eu lecionei, há algum tempo, o direito. Então eu sou de uma classe de professores. E sei, ouvia o ministro, indicado o ministro da educação, dizendo isso. Sabe o que é que Minas Gerais diz? Agora eu vou colocar um problema para vocês aqui. Então vamos lá. José Antônio Carvalhais está comigo. O Clériston Ferreira, de Jabuticatubas. A Marisa Jacomini, de Lisboa. A Marisa sempre acompanha a gente, de Lisboa, minha querida Marisa Jacomini. A Sandra Blantes, que é minha querida amiga também, irmãzinha. A Eliabe Amaral. O Claudinei Bartolomeu. Está dizendo aqui. Estânia, você é muito especial para os meninos. Então vamos lá, Minas Gerais. Vamos fazer isso o seguinte. Vou fazer uma pergunta para você. Responda agora que eu vou ler seu nome. Miltinho, traz para cá. São Paulo, traz aqui para mim. Responde que às vezes as pessoas... Vamos lá, Moisés. Às vezes as pessoas não acreditam. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Mostra aqui, Moisés. Isso aqui está ao vivo. Olha lá. Olha lá. Você aqui, olha lá. Olha você aqui aparecendo. A você mudando a história do programa Alterosa Alerta. Está aqui. Não tem mimimi, não tem conversa afiada, não. Eu estou falando para você aqui no seu palco e estou passando ao vivo aqui, ó. É ao vivo do ao vivo do ao vivo. Eu quero ver a sua participação. Você está satisfeito com a escola que o seu filho estuda? O seu que é professor está satisfeito com a escola que estão te dando, a estrutura que estão te dando para poder lecionar? Porque, do contrário, minutinho, tela grande para mim. Do contrário, as cenas que vocês vão continuar vendo por muito tempo na Alterosa Alerta é essa aqui, ó. É nego matando o outro. Olha cá. Olha lá. Chega, desce com requinte de crueldade, Minas Gerais. Nós já somos mais de 140...